A INTZ é a nova casa da SnowTag, o time com Phelps, KNG, Cello, Xande, Horv e a Pocah vai morar no Canadá e já tem vaga para disputar a ESL Pro League no lugar da SK. A Envyans voltou a investir no CS e trouxe uma line norte-americana com Sanfis Cutler, JDM, Nifty Drone. E na North o MSL foi para o banco, para a entrada do Cajun, que deve assumir o papel de capitão. Pela etapa de setembro da Alienware Liga Pro Gamers Club, tivemos as semifinais nesse domingo. A Wild derrotou a Imperial por 2x1 e a Isurus bateu a W7M também por 2x1. A grande final entre Wild e Isurus é nessa terça-feira, às 10 da noite, nos canais da Gamers Club. Pela BPL, teremos mais dois jogos dos playoffs nessa sexta-feira, com a Bulldozer enfrentando a Isurus pelas quartas e a Imperial jogando contra a Santos pela semifinal. Mi BR, Fúria e Team 1 entraram na disputa da Challenger Cup, que dará duas vagas para a sexta temporada da ECS. As três equipes brasileiras perderam na primeira rodada e na Lauer a Fúria foi eliminada pela Gorilla Gang e a Mi BR eliminou a Team 1 e depois bateu a Bravado. E agora vai enfrentar a Gorilla Gang nessa terça-feira, às 7 da noite. A sexta temporada da ECS começa no dia 3 de outubro, nessa quarta-feira, e já tem a LG e a Liquid entre os classificados, além da vaga da ex-SK. Em novembro, durante a GameCon em Brasília, teremos dois campeonatos de CS. Um feminino e um masculino que dará vaga para a sétima temporada da Star Series iLeague. Os dois campeonatos começam em fase online, nessa semana, com transmissões no canal da Talent na Twitch. Nesse final de semana, tivemos o início do Qualify norte-americano para o Toyota Masters em Bangkok, na Tailândia. A Fúria perdeu o primeiro jogo para Bravado por 16 a 14. E a Team 1, que passou na primeira rodada por W.O., venceu a Gorilla Gang na semifinal por 2 a 1. E vai pegar a Bravado, nessa terça, às 8 da noite, valendo vaga para o presencial na Tailândia. Polou a ESL One New York nessa semana, e a Maus Sports garantiu o título ao bater a Liquid na final por 3 a 2. vencendo na Cache, Dust e Mirage, e perdendo na Nuke e Inferno. O Chris J ainda aprontou esse ace absurdo no último mapa para conseguir o Championship Point. Tivemos também a segunda edição da Blast Pro Series, dessa vez em Istambul, na Turquia. E mais uma vez, a final foi entre a Astralis e o Mi BR, que na primeira edição havia garantido o título jogando pela SK. Mas dessa vez, apesar de um jogo muito disputado, com os dois últimos mapas terminando em 16 a 14, a Astralis levou o título, vencendo na Train e na Inferno, e perdendo a Overpass. Vai tentar na USP, acaba caindo. Vitória da Astralis, 16 a 14. Astralis é a grande campeã da Blast Pro Series Istambul. Nessa semana também começa mais uma temporada da ESL Pro League, com a Mi BR, Liquid, LG e NTZ, com representantes brasileiros. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe e se inscreva no canal.